e aí pessoal é agora vamos aqui no capítulo desabrigado o escape tem dois troféus não três troféus e dois coletados tá então vamos lá não se esqueçam de ativar o modo duplo também o 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 Tchau, tchau. 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 Que jabs foi isso? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá quente? Tchau. 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 Vamos tentar aqui. Espero que o fio deixe as pessoas mais generosas. Pai, Stan? Acho que não faz o menor sentido estarmos no mesmo lugar. Eu vou tentar por ali. Ok. Boa sorte. Cuide-se. Pode ser um hambúrguer. Ou uma pizza. É só comida. É tão difícil. É tão difícil. Bem feito. Tá? Não, não, não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Tá? tem um homem folgado lá que fica oferecendo dinheiro só e até o final dele que o coletar vai sair do lado dessas grades aí ó é agora a gente tem que ali no caixa eletrônico é retirar um dinheiro usando o idem que vai nos nos dar um troféu o dinheiro fácil gata os seus lábios não podemos pegar o dinheiro não sou ladra a área e e temos bastante e vamos ver como é que está o como é que está nada bem e você o o da merda de hoje onde a moça grana toda é eu achei de hoje se você roubou o dinheiro olha ninguém vai sentir falta dele e desse jeito podemos comer hoje o 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 e o 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 mês que vem já faz dias que ela não chuta espero que esteja bem o namorado batia nela ele não queria um bebê talvez tivesse matado ela o 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 quer saber como é que está o bebê me dá suas mãos o não se preocupe com o bebê está tudo bem como você sabe eu sei eu vi eu vi o 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 peguei tudo o que deu ok vamos dar fora você está aqui rápido a bolsa estourou vocês entraram no prédio que falei o alto está com ela vamos temos que correr o 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 a garota é procurada por traição temos um mandado de prisão se for preciso o eu levo você lá então galera é isso é até o próximo vídeo na descrição também tudo que precisa ser feito no vídeo e deixa o like segue a gente aí para ajudar o canal obrigado até mais o 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